Aí ó, cinco garrotinhos, esses dois pintadinhos de preto aqui, mais bezerro e mestiço aqui ó, tem um que até meio tabapuã aqui ó, olha a orelha do bezerro, ó, tá viajada, aí ó, 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 bezerro da orelhinha fininha, só tem um que precisa escornar, esse bezerro são bons, olha o bote aí, aí ó, mestiço, mestiço, mestiço aí, dois, três, são cinco garrotinhos, aí ó, um grande, aí ó, ele vai estar lá, ele tá dentada. Deixa o bote judge.